É isso aí pessoal, oh cara, esqueci o tridente, peraí, isso aqui vai por piores momentos. É isso aí pessoal, aqui a Doutor Reclama, meu amigo Igordão tá aí, e aí Igordão, desoi pra galera. E aí cara, beleza? Igordão tá aqui comigo, e cara, é o seguinte, queria dizer uma coisa, eu já vi, e Igordão também já viu, já viu também ou não Igordão? Já vi, acabei de ver. O que que tá rolando pessoal? Tem muito aparelho chinês vindo pro Brasil, isso todo mundo já sabe, agora vocês vão dizer assim, Doutor Reclama, isso eu já sabia. Não, mas tem mais, tem coisas incríveis acontecendo no Reino de Oz. Você sabia que muitos aparelhos que estão chegando no Brasil são refúrbias, e refúrbias da China? Olha só, agora vai te cair o cu da bunda. E aí, caiu o cu da bunda aí? Não? E você? Você aí? Você, você caiu o seu cu da bunda? Tu aí? Ah, eu sabia que ia cair o cu da bunda. Então pessoal, é isso aí. Você achou que era legal? Achou que era demais o aparelho da China? Mas você não sabia que na China também tem imbundolândia? E direto da imbundolândia pra vocês, o que nós temos? Aparelhos chineses imbundados para o Brasil. Olha aí, eles estão imbundando pro Brasil. Eles olham, deu problema, vai pro RMA, E eles dizem, imbunda pro Brasil. E aí, eles imbundam com fitinha mimosa e tal, e mandam pro Brasil. Você já foi imbundado hoje? Então confira comigo aqui a verdade por trás da manutenção de celulares. O diferencial é quando alguém fala a verdade. Oh, a verdade me magoou. Nunca mais eu vou assistir o canal do Doutor Reclama, então toma um tridentaço no brioco pra ti, vagabundo. Tu acha que eu tô ligando pra tua opinião, filisteu? Hã? Acha? Tá imbundadinho? Tá? O que que foi? Ficou nervosinho? Peidou rei? Deu um peidinho e se cagou? Então assiste aí, rapaz! E se acostuma com a verdade. Aqui é o Doutor Reclama e vou mostrar agora o que está acontecendo por trás do reino de Oz. Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu acabei de esquentar o aparelho, tá? Olha só, vou tirar a tampa aqui pra vocês verem. O aparelho, eu apliquei uma certa caloria. Como você pode ver aqui, ó. O aparelho, ele apresenta sinais de que foi colado, tá? Apresenta sinais de ter sido... Ter sido utilizada uma cola na tampa, tá? E o cliente falou que nunca abriu. Mas o mais interessante de tudo é isso aqui, ó. É você observar lacres de segurança, de manutenção. Queria que vocês observassem isso, ó. Esses lacres de segurança são chineses. Observem aí. Não é a primeira vez que eu pego, já é a segunda, terceira vez, tá? E... Eu tive que mostrar pra vocês. Porque isso agora me gerou uma certa desconfiança quanto a alguns fornecedores, tá, pessoal? Esse cliente em questão comprou no Mercado Livre esse celular. Mas já vi esse lacre aqui, ó. Que é um lacre de assistência, acho que autorizada. Sei lá, não sei o que significa chinês. Mas já vi esse mesmo lacre aqui em outros aparelhos, inclusive oriundos da Gearbest, tá? E da AliExpress. Então... Não sei explicar exatamente o que que tá acontecendo. Mas acho que alguns vendedores... Principalmente os que anunciam no Mercado Livre. É óbvio que eu não posso afirmar. A Gearbest não posso afirmar 100%, né? Mas quem diz que a própria autorizada não faz isso com algum aparelho que dá problema, um dia, dois, eles arrumam e mandam de volta para a revenda. Não sei. Tá, mas no Mercado Livre tenho visto bastante aparelhos que os caras compraram no Mercado Livre com esse lacre aqui, ó. Tá vendo? Isso é um lacre... Que... De assistência técnica. Então significa o quê? Que esse aparelho já foi para uma assistência técnica. E o cliente afirma para mim que comprou no Mercado Livre como novo na caixa. Então quer dizer... O que que tá rolando? Tá vendo... Da mesma maneira que existe aparelho Refurbished, que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, né? Alguns que vem da China. A gente sabe que agora os chineses também estão apresentando... Isso aqui é um Xiaomi, ó. Os chineses também estão apresentando aparelhos Refurbished e... Alguém está comprando esses aparelhos para mandar para o Brasil. Tá? Então gostaria de alertar vocês aí. Eu acho que a verdade do meu canal tem que ser dita. Não importa a quem doer. Doa a quem doer, né? A verdade tem que ser dita. E... Isso aí é uma falta grave com o consumidor. Né? Vou seguir o trâmite aqui, tirando a bateria para dar uma carga. Mas gostaria de ter mostrado isso aqui para vocês, ó. São lacres chineses, tá? Não são lacres nacionais, não. São lacres oriundos de alguma manutenção da China. China, acredito eu. Tá? Então, está havendo aí um certo tipo de golpe com o mercado brasileiro. Ou não. Pense o que você quiser. A função do meu canal aqui é apenas mostrar a verdade. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. O Igor Dão está aí. Dá um oi para a galera, Igor Dão. Oi, galera. E o Igor Dão está de testemunha aqui. Eu mandei esse aparelho aqui para ele dar uma olhada, para ele instalar o Farmware. E o aparelho não ligava. A gente abriu para tirar a bateria e dar um curto na bateria. E tivemos essa surpresa aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Aí, pessoal. Até a dupla face da bateria, ó. Já não é original, ó. Você observa que o cara colocou aqui uma dupla face, tá? E a bateria tem sinal de que já foi tirada. Olha só. Ó. Tá vendo aqui, ó. As rugas, ó. Sinal que ela já foi puxada daqui antes. Ela saiu de boa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.